e como serão os documentários em 2021 ou como serão os documentários nos próximos anos ou na próxima década eu tenho uma ideia mais ou menos de como eles podem ser só queria mostrar que eu tô correndo um risco danado esse lugar que eu tô sentado aqui ó eu tô no meio de basicamente um um formigueiro aqui ó tem uma fauna nos últimos anos ou nas últimas décadas as possibilidades cinematográficas se ampliaram muito né com o advento das câmeras reflex digitais as óticas melhoraram muito e a gente deixou para trás aquela estética de mini dv aquela estética de vídeo e conseguiu encontrar uma estética muito mais cinematográfica é uma série de incrementos tecnológicos passaram a fazer parte de qualquer pequena produção cinematográfica principalmente de documentário mas depois também as gopros possibilitaram um monte de novas formas de se filmar os drones mostraram pra gente o mundo de uma outra maneira depois vieram estabilizadores de imagem até as próprias luzes de led cada vez mais as pequenas produções são de documentais elas começam a se aproximar de um aparato de uma grande produção que a gente começou a ver o mundo bonito demais cinematográfico demais muito parecido com o que a gente vê no cinema né em grandes produções cinematográficas ficou muito fácil e ficou muito o riqueiro a gente conseguir alcançar resultados muito cinematográficos com equipamentos muito baratos ou de fácil acesso e com isso talvez o mundo tenha ficado bonito demais talvez mais bonito do que ele realmente é talvez a pandemia tem mostrado isso pra gente que o mundo ele não é tão bonito assim eu acho que uma tendência para esse ano e uma tendência para os próximos anos a gente vê filmes cada vez mais com cara de artesanal cada vez com cara de filmes mais simples com uma procura não tão grande pelo senso é cinematográfico não vou dizer estético porque ele é estético também mas ele estético de uma outra forma é talvez ele se aproxime mais aos mais aquela estética de mim dever que a gente via sei lá até os anos 2000 e pouco me lembra um pouco os filmes da época de dv da agnes vardá por exemplo como os catadores e eu em que ela brinca com com a câmera de mini dv e e filme tem toda essa estética é eu acho que a gente vai voltar um pouco para isso que não faltam são filtros né o próprio instagram já já brinca com a coisa dos filtros com cara de vhs com cara de mini dv com cara de antigo é eu acho que mais do que aplicar os filtros eu acho que isso tem a ver com a estética de como fazer os filmes porque até os celulares agora ele já tem óticas muito boas né e eu acho que vai haver uma procura por uma estética que deixa a vida mais parecida com o que ela é e menos parecido com o que as óticas são capazes de mostrar e o que esse tipo de filme esse tipo de cinema esse tipo de documentário provoca são são filmes mais honestos filmes mais sinceros é que aproximam mais o espectador do realizador encurtam esse caminho e para mostrar como isso é uma tendência eu queria falar sobre uma série documental lançada no final bem no finalzinho do ano passado pela hbo chamada alto com john wilson o john wilson fazia filmes basicamente o vimeo e ele mesmo chama que são experiências de cinema verité então é basicamente ele com a câmera andando por nova york e um pouco contando o que é com fazendo comentários em cima das imagens que ele que ele encontra em cima das cenas que ele encontra e o resultado é além de ser espetacular ele é muito tem muito disso que eu tô falando assim ele não tem nada a ver com nada que a hbo já fez é a hbo é conhecida por fazer documentários é chama de prime né documentário muito bem grandes produções documentais e esse essa série do do john wilson ela é ela tem essa cara de tosca essa cara de quando ele usa um microfone para entrevistar as pessoas ele usa um microfone com fio e aparece a mão dele e até dentro da hbo ele tá meio que é catalogado como uma coisa de comédia mas ele é super melancólico e ele é super confessional ele passa por essa estética que eu acho que a gente vai ver cada vez mais que é uma estética mais pessoal artesanal menos é de plástico menos construída tentando se aproximar do mundo um pouco mais como a gente vê e não como as óticas nos mostram e aí para seguir essa tendência eu acho que a gente vai ter vai ter muita coisa daqui pra frente assim a gente publicou no canal as duas últimas semanas no começo do ano é os filmes da dois filmes da luísa matsushita ou luísa love fox do css mas são dois filmes lindos que ela publicou ela fez para o instagram dela e eu achava que tinha tudo a ver com o canal eu acho que tem tudo a ver com os filmes do john wilson tem super a ver com os filmes da agnes vardá e eu acho que eles dão um gostinho de outras maneiras de se fazer documentário de como o documentário deve uma tendência de documentário que deve acontecer daqui pra frente eu tô super afim de fazer filmes assim e eu sugiro que você pega sua pior câmera e saia pra filmar porque eu acho que vão sair grandes filmes com essa estética espero que vocês gostem assistam os filmes da luísa até a próxima o ríno, o ríno é a desenvolvido e de venu de confetti o ríno, o ríno é desenvolvido e de confetti qual é esse tendência? qual é esse tendência? esse tendência é um sistema preciso e dynamico de processos e de subsection que imita a evolução natureza da uma floresta qual é esse tendência? o ríno é um lugar onde o sol é constantemente regenerado o ríno é um lugar sem poissão que gera constantemente da vida onde o legume pôsse à côté dos arbres que gera de la nourritura para as pessoas, o sol, os insetos e os animais o ríno o ríno o ríno